Olha minha rapaziada, eu quero começar deixando claro pra posteridade, pra galera que entrar lá no final do ano Que eu nem gosto disso de super time, super cap, super grêmio, eu acho que dá um azar Eu acho que um time, eles se provam um super time em campo Mas quando você tem num processo de eleição, um, dois membros da chapa vencedora Falando que o Atlético teria um super time, mais do que falando, prometendo que o Atlético teria um super time Fica uma ideia que é um compromisso O Atlético, ele precisaria montar um super time Qualquer coisa diferente de um time muito potente, não seria honesto com a torcida do Atlético Que recebeu essa promessa, não foi a torcida do Atlético que foi atrás Fizeram essa promessa até a torcida do Atlético Bastava ao Atlético cumprir essa promessa E o que o Atlético fez? O Atlético foi até o mercado de transferências exatamente pra isso Pra cumprir essa promessa Pra entregar na mão do Juan Carlos Osório Matéria-prima suficiente pra ter um grande time ao longo de todo o centenário O Atlético já tinha bons jogadores É importante deixar isso claro O Atlético nessa montagem de elenco não partiu do zero E o Atlético, ele conseguiu em posições pontuais, e eu acho que isso é muito importante Trazer jogadores pra elevar ainda mais o nível de uma equipe que não conquistou os objetivos em 2023 Mas também, em muitos momentos, foi bastante competitivo Então a chegada de Gamarra, a chegada de Godoy A chegada de Mastriani, principalmente Encorpam um time titular A chegada de Benítez A chegada de Diorio A chegada de Peterson A chegada de Andrei Encorpam ainda mais um banco que em algum momento na temporada Sofreu, e muito Pelo fato de não ter boas alternativas Pra mudar jogos E pra tentar controlar situações no segundo tempo O Atlético, ele entra na temporada Dando um salto Dando alguns passos O Atlético entra na temporada Melhor Do que terminou 2023 Levando em consideração A saída de Vitor Roque Levando em consideração A saída de Vitor Buena A gente vai falar sobre o time A gente vai falar sobre a potência que é o time A gente vai falar sobre os principais jogadores do time E a gente vai deixar muito claro Tento possível, acho que temos um super time Vou pedir pra deixar o like Se inscrever no canal Tudo de graça Não cai o dedo Me ajuda a bater 25 mil inscritos logo nesse canal E óbvio, quanto mais likes eu receber Mais o YouTube divulga esse conteúdo Pra mais pessoas Que podem ajudar mais o canal O pix do canal tá passando aqui embaixo Se você achar que vale a pena Qualquer doação financeira Pro trabalho que a gente faz aqui Eu vou agradecer muito Convido vocês a fazerem parte do nosso clube de membros Do nosso grupo de membros Do nosso grupo no WhatsApp A resenha ComeSolta Eu tô esperando vocês lá Informações em primeira mão Uma resenha Uma proximidade com a gente E enfim Falar de Atlético Paranense Sempre é bom Vem falar com a gente E óbvio KTO, nossa patrocinadora Agradecer toda essa parceria Acho que um grande time Sempre começa por um grande goleiro E eu espero que o Bento Seja esse grande goleiro Ao longo da temporada Porque teve um momento Em 2022 Que ele não foi Em 2023 Em 2022 Foi a melhor temporada do Bento Em 2023 Ele teve um momento de queda Então Dentro desse super atlético A gente não pode ter um goleiro Que não garanta resultados Eu quero que a gente volte A ter um Bento crack Eu quero que a gente volte A ter um Bento desequilibrante Porque o Bento Ele já foi esse goleiro As exigências que a gente faz Em relação ao Bento Não são exigências que Não são compatíveis Ao que ele já ofereceu O Bento Do segundo semestre De 2023 Assim como todo time Teve uma queda técnica E alguns resultados Passaram também Pelo mau desempenho Do Bento É importante deixar isso claro A gente A gente quer ver A melhor versão do Bento E a melhor versão do Bento É um goleiraço A melhor versão do Bento É um goleiro de seleção brasileira Nas laterais Acho que poucos times Tem O que o Atlético tem Pelo lado do campo Palmeiras Tem laterais Bem fortes Estou tentando pensar Outro clube Do futebol brasileiro Não me vem a cabeça Acho que nem o Flamengo Porque o Flamengo Tem um problema crônico Ali na lateral direita É O Inter tem um lateral direito Muito bom Não lembro quem É o lateral esquerdo do Inter Acho que o René Acho que está Num nível abaixo Então assim É um privilégio Você ter o Lucas Esquivel E você ter o Godoy O Esquivel É um lateral de seleção Argentina Sub-23 Que é uma geração Fortíssima Sendo treinada Pelo Masquerano Um lateral Que pode ser Terceiro zagueiro Mas mesmo com Terceiro zagueiro Tem essa facilidade De apoio Ou seja Desarma e constrói E ataca muito bem Está preparado Para as três fases Do jogo E o Atlético Tem um Um demônio Ali pela lateral direita O Atlético Tem um cara Que é um absurdo Pela lateral direita O Léo Godoy Do Estudiantes É o lateral Que deu mais assistências Na última temporada No futebol Da América do Sul Como um todo E um cara Que entrega Uma força Uma potência Uma criatividade Uma capacidade técnica Absurda Então assim Você ataca Muito forte Pela direita E você tem Muita capacidade técnica Pela esquerda Pela zaga Para mim O melhor zagueiro Da última Libertadores Que é o Matheus Gamar Jogador que se destacou Inclusive Nos confrontos diretos Contra o campeão Fluminense Contra o time mais rico Da competição Que era o Flamengo E já chegou Mostrando seus credenciais Personalidade absurda Capacidade de se impor Contra os atacantes Também Muito acima Da média A gente está falando De um zagueiro Que foi disputado Por outros grandes clubes Do futebol brasileiro E chega Para oxigenar Uma zaga Que tem bons nomes Mas já vinha Num momento Difícil Pedro Henrique Tiago Heleno O próprio Kaique Rocha O Kaká Que a gente ainda Está nesse Esperando sacramentar a saída Pode ser que fique Pode ser que saia Mas enfim O Gamarra Ele chega Como líder técnico O Gamarra Ele chega Como referência O Gamarra Ele chega Até como um líder De postura mesmo Porque tem uma personalidade Muito forte Então vai para o meu campo Você tem um jogador Como o Fernandinho Um jogador que Cara Tem uma capacidade técnica Absurda É importante a gente Lembrar que o Fernandinho É o maior brasileiro Da história da Premier League Um cara que foi campeão Absolutamente de tudo Como o Manchester City E um cara que tem um papel Muito importante Na história do Atlético Sendo bifinalista De Libertadores E um cara que tem Passe longo Um cara que tem Passe mais curto Que constrói Como ninguém Com a bola no pé Um cracaço Precisa ser protegido Até pela condição física Na entrevista que ele deu Junto ao patrocinador Do Atlético Ele falou Que vai precisar Selecionar melhor Os jogos Que ele vai estar em campo Mas nos principais momentos Nos momentos mais decisivos A gente tem um craque A gente tem um cara Que pode desequilibrar Qualquer momento Que faz as transições Serem perfeitas Que faz o Atlético Ter a bola Que faz o Atlético Ter ritmo de jogo Sabe acelerar Sabe desacelerar E junto com esse cara Tem um jogador Que foi disputado Simplesmente pela seleção italiana Pela seleção argentina Um dos meios Com mais potencial No futebol sul-americano Com uma capacidade De passe absurda Absurda Que vem crescendo Que vem sendo mais dono Do jogo Que vem se mostrando Mais corajoso Óbvio que a gente Tá falando de um campeonato Paranaense Mas só nessa mudança De temporada Acho que dá pra ver Um Zapeli Com mais vontade De arriscar Mais vontade De estar próximo da área E a gente fica esperando Esse desabrochar De um cara Tão acima da média A gente tem um jogador Que eu também considero Um fenômeno Que é o Christian Um jogador de força Um jogador de passe curto Passe longo Transição Controle de jogo Capacidade de dar ritmo A partida Um cara que tem Basicamente a capacidade De fazer qualquer coisa Que o jogo pede É versátil Jogando é versátil Nas posições Que ele pode entregar Muito inteligente Muito agressivo Tá todo tempo Pisando na área Tá todo tempo buscando Tá numa zona De finalização Acho fenômeno também A gente tem um Canóbio Que, cara Vem de uma temporada boa Apesar de todas As limitações Vem de uma temporada Consistente E uma temporada Consistente Não só no campeonato Paranense Uma temporada Consistente Fazendo grandes jogos Em Libertadores Fazendo grandes jogos Contra os principais Times do Brasileirão Jogador de Copa do Mundo Continua sendo convocado Pela Seleção Uruguaia Jogador de intensidade Jogador de capacidade física Surreal E na frente A gente tem O artilheiro Das Américas No último semestre Um atacante Que pode levar O nível dessa equipe Ao ponto de ser Uma equipe mais letal E a gente falou muito Teve uma argumentação Que a gente usou muito Ao longo de 2023 Que era um atletico Que não sabia Controlar detalhes E eu acho Que o Maestrani Ele chega Exatamente pra isso Pra ser um atletico Que controla Mais detalhes Porque O jogo Ele é disputado Entre as áreas Mas o jogo Ele é resolvido Nas áreas Você ter um Bento E um Maestrani Nas áreas Te dá Muito mais chance De você No momento mais decisivo Ter jogadores Desequilibrantes Um goleiro craque E um atacante Extremamente decisivo E eu acho Que esses detalhes São mais importantes Do que qualquer um A capacidade de finalizar E principalmente A capacidade de defender Grande time Grande Onze jogadores Elenco bom Quero ver ambição Quero ver o Maestrani Nesse time Com o trabalho do Osório Parece um time Um pouco confuso Ainda com o que o Osório Ele quer Implementar No Atlético Mas Tem tempo pra isso Tem um campeonato estadual Pra isso E ainda tem mais uma janela Onde esse Atlético Pode ficar ainda mais forte É a dica Que eu dou pra vocês Vamos pra cima Vamos pra cima Acho que o Atlético Se esforçou Agora É importante Ter uma arena Na baixada cheia Uma torcida Ao lado do clube Porque é o que eu sempre Falo pra vocês Quanto mais a torcida Do Atlético Tiver ao lado do clube Mais o Atlético É um clube Mais forte Super Atlético Não sei Mas um Atlético Muito forte Muito forte mesmo Tiver ao lado do clube